Vamos rezar? Vamos ver, mostra mamãe, quem você está vendo? Mamãe do céu, os anjinhos, a mamãe, a vovó de Jesus, mamãe, a vovó de Jesus, mamãe, a vovó de Jesus, oi Jesus, vamos rezar para o Jesus, fala, oi Jesus, ele está aqui, vai Tati, fala, Jesus, a Maria Helena veio te ver, está lá em cima também, está lá de cá também, Jesus, cuida de nós tudo, já foi? Então dá beijinho, dá beijinho, muito, está aqui ó, Você é com o pé? Com o pé? Então vem cá Sarinho Deixa eu pegar, oi, aqui O patinho E aí é São José, ele está com um passarinho Olha lá outra mamãe do céu E aí Ah, sabe o coração de Jesus, que o feijamento falou? Olha lá, Nossa Senhora apareceu, aquela fantana que você fica assistindo Ah, Senhora apareceu, olha lá, então esse aqui que é São José, olha, esse aqui é São Francisco Ele está com um bichinho São José, com o menino de Jesus no colo Olha lá, aquela santinha que você queimeu a cabeça, tadinha Olha lá, a mãezinha que você coroa Pois é Quem fez tadinha? Um moço mau, né? Fala assim, Jesus 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 Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Reza pra ele Eu te amo Isso, você ama Jesus, né? Sim É Eu te amo Eu te amo Música Música